Pois é, pessoal, a OAB acabou de soltar um comunicado anulando a questão plagiada, a questão do direito internacional, plagiada na prova objetiva do 30º exame de ordem. Ontem eu publiquei um texto descendo malho na OAB porque o plágio ocorreu, foi constatado ali na terça-feira, quando eu publiquei também, em primeira mão, a existência do plágio lá no blog e nada aconteceu, como na prova passada nada tinha acontecido também. Plágio é crime e parece que não incomodava, parece que não causava frisson ter uma questão plagiada no exame de ordem. Então ontem, o que está acontecendo? Nós temos um plágio que vocês não vão fazer nada? Caiu a ficha lá, fizeram, pela primeira vez anulam uma questão de ofício fora das datas do edital. Eles deixavam para lá de ofício, nós tínhamos anulações de ofício só três oportunidades anteriores, a última inclusive foi agora no 29º, e pela primeira vez eles anulam de ofício fora do prazo do resultado preliminar, porque é grave, a questão do plágio é grave. A OAB também no seu comunicado diz que vai apurar a responsabilidade no que está certa a entidade, porque não pode ter uma coisa dessa no exame de ordem. Maurício, anularam essa de ofício e o resto. Vê só, tem uma outra questão, que eu também tinha publicado recurso na terça-feira, quando foi constatado, da falha no edital de direito administrativo. Aquela questão, ela, porque entrou uma lei que não estava em vigor, estava em vacatio lege, não estava em vigor, entrou a lei no edital, se botou no edital, tem que aceitar. E tem muita gente dizendo, né, infelizmente tem gente dizendo, que não cabe recurso nessa questão, não dá pra anular. Pensa comigo aqui, se um candidato que fez a primeira fase agora, direito administrativo, foi já analisar a sua segunda fase, viu o conteúdo programático, viu a lei lá, ele deve ter pensado com certeza, poxa, vai ser cobrado. E isso atrapalhou o desempenho dele na prova, porque ele errou a questão. Não tem como, entendeu? Se consta no edital, faz parte dele. Quem olhou lá, não sei quantos, pode ter sido até um candidato só, 10, 100, 500, eu não sei. Bastava pra gerar o erro no candidato, levar o candidato a erro. É simples o raciocínio. Para o edital, a lei estava vigindo, apesar do edital ter uma regra muito antiga, dizendo que legislação que não está em vigor não pode ser cobrada na prova, uma contradição de termos, claro. Colocar a legislação ainda não em vigor no edital foi o erro. E contaminou a questão inexoravelmente, porque a gente não tem como medir o impacto disso no desempenho dos candidatos. O edital está lá, o candidato pode ter visto e tem corrido em erro, que eram seis meses o prazo agora da quarentena dos diretores lá. E aí? Como é que a gente avalia a mensura isso? Não mensura. A questão tem sim que ser anulada. Não foi anulada agora porque eu entendo que a AB tentou sanar aquele vício do crime, do plágio de plano. Não sei se vai ser anulada de ofício no dia 29, mas pode vir a ser anulada dia 8. Vou continuar brigando por essa questão. Tem que brigar, tem que anular. Para mim, o vício é insuperável também. Infelizmente, eu vi por aí pessoas dizendo que a questão tal não cabe recurso, a questão lá não cabe recurso. Não sei quantos candidatos me procuraram perguntando, Maurício, nessa questão não cabe recurso? Eu só falo em privado. Na minha opinião, não. Mas eu não escrevo texto dizendo que não cabe recurso numa questão. Eu não faço live dizendo que não cabe recurso numa questão. Por quê? Porque eu posso errar. Vai que a banca anula uma coisa que eu não acredito. É uma possibilidade. Para que eu vou sabotar a possibilidade de um recurso que não seja meu, que eu não acredito, dele vir a acontecer? Não se fala mal de recurso. Você só simplesmente não se mete. Eu não publico aquilo que eu não acredito. Eu só publico aquilo que eu acredito. E no que eu acredito, em regra, é fruto da experiência. Desde o oitavo exame de ordem, quando não anularam a primeira vez, eu comecei a entender o que estava acontecendo. Levou um tempo, inclusive. Da lógica do AB de anular. Não tivemos anulações em 13 oportunidades desde o oitavo exame de ordem. É muita regra não anulação. Então, não basta a questão estar só errada. Tem que estar errada sob a ótica da OAB. E eu tento filtrar isso ao máximo. Por isso que eu nunca faço um monte de recursos. Não funciona. Eu escolho aquilo que funciona. Por exemplo, na prova passada, eu fiz três recursos. Dois foram anulados. E fiz recursos, sim, da noite de domingo para a segunda. Na prova retrasada, mesma coisa. No vigésimo quarto exame, eu fui o único que fez o recurso da questão que tinha o erro material do José e do João. Foi anulado. Foi a única anulada, por sinal. Então, tem que ter critério. O que eu vejo aí é carnaval, vejo aí oba-oba, né? Vamos vender curso aí, vende esperança para a galera. Não. Na minha opinião, no máximo, fora essa anulação de hoje, nós temos a chance com mais duas. Essa que tem que ser anulada e uma segunda que eu vou explicar mais tarde o porquê, porque agora não é o momento. Vocês vão entender quando eu explicar. E morreu. Então, posso estar errado? Posso. Mas eu faço aquilo que eu acredito, fruto de muita experiência, no exame de ordem. E é por isso que quando eu falo uma coisa, me ouvem. Porque eu não invento. É por isso que eu escrevi ontem um texto e hoje teve anulação. Então, experiência, responsabilidade, praia, tempo de praia nesse negócio chamado exame de ordem. Ninguém tem mais tempo de praia, de meta-preparação, de orientação, de estratégia do que eu. E eu sou muito criterioso em respeito a você, candidato. Porque vocês estão botando aqui a vida de vocês, o futuro de vocês. Eu tenho o maior carinho, o maior critério em tratar isso. Com responsabilidade. Beleza? Beleza? Conseguimos essa anulação. Se você passou, foi pra 40 pontos, vambora. Vamos estudar, porque o prazo é curto, né? Já estamos aí sexta-feira, né? Vocês já tem aí cinco semanas e dois dias. Cinco semanas e três dias só de estudo pra prova. É pouco tempo. E prova da segunda fase é muito treinamento. Vamos treinar. Se quiser estudar direito, vem pro JUS 21. Receberemos você com o maior prazer pra treinar você direito. Em função do que é a prova hoje. Muita jurisprudência, né? Enunciados mais complicados. Nós estamos preparados pra isso. E tenham em mente. Não acabou. Vamos brigar por mais. Tem mais aí a ser conquistado. Pode ser pouquinho, mas pouquinho pra muita gente faz a diferença. E o que a gente conseguir arrancar, nós vamos tentar. Sem tentar atrapalhar a vida dos outros. Beleza? Galera, obrigado. Não vamos deixar de lutar. Porque quem desiste antes, perde antecipadamente. E a gente não tá aqui pra perder.